A polícia agiu rápido e prendeu aqui em Divinópolis os suspeitos de roubar uma picape em contagem lá na região metropolitana. O crime foi hoje pela manhã e o veículo foi recuperado no bairro Niterói e a dupla está na tranca. Olha aí. Os homens de 28 e 40 anos tentaram fugir da polícia, mas foram detidos no bairro Niterói, em Divinópolis. Estava sendo monitorado por uma outra viatura, na Magalhães Pinto, sentido ao centro, bairro Niterói. Ao chegar perto do bairro Niterói, na entrada do bairro Niterói, as viaturas que se encontravam no local no cerco foram para abordá-las. Um deles evadiu o veículo Saveiro e o FIT1 tentou também evadir, porém já foi contido pelas viaturas. Segundo a PM, a dupla estava nestes dois veículos. A Saveiro foi furtada na manhã desta terça-feira em contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O dono da picape contou para a polícia que estacionou o veículo no início da manhã e, ao retornar horas depois, não o encontrou mais. Ele registrou um boletim de ocorrência e monitorou o deslocamento da caminhonete, que tem sistema de rastreamento. Quando percebeu que a Saveiro estava aqui em Divinópolis, avisou a PM. Para a PM, os dois suspeitos deram versões diferentes sobre o caso. Eles entram em contradições, certo? O que estava na condução do veículo Saveiro não quis responder as informações corretamente. O outro entra em contradição. Falou que estava acompanhando para poder buscar o rapaz. Atualmente isso. A polícia agora vai investigar se os suspeitos presos participaram do furto da caminhonete. O que estava na condução do Saveiro, sim. Ele já tem uma passagem pelo meio policial. O outro sem registro. A turma, às vezes, sai daqui, vai para Belo Horizonte, está cometendo crime, trazendo carro roubado. A mesma coisa acontece, o contrário. Só que chega que a casa cai, a polícia é eficiente, foi lá, recuperou o carro e trancou os dois. Agora vai conversar com o homem da capa preta e vai resolver. Deve ou não deve? Mas teve, pega ou não pega? Isso que é legal. Bacana.